São mais 11 produtos liberados para importação à base de canabidiol. A substância é extraída da maconha e é usada no tratamento de crises convulsivas, mal de Parkinson e esclerose múltipla. A filha de Margareth, a Sofia, é portadora de CDKL5, uma doença rara que provoca convulsões. Margareth conta que vários remédios foram usados no tratamento da menina, mas nenhum funcionou. O alívio veio com o canabidiol, que foi retirado da lista de substâncias proibidas pela Anvisa no início de 2015. Margareth é autorizada a importar o óleo de canabidiol. Tanto para pesquisa como para fazer o uso medicinal, o autocultivo ainda, a lei ainda não permite. Então, para que se avance na pesquisa, ainda é muito burocrático você fazer pesquisa a partir de planta produzida aqui no Brasil. Ainda depende de material vindo dos lugares onde é permitido. As dosagens do medicamento trouxeram enormes benefícios para a Sofia e alívio para a família. A gente buscou tudo o que existia, né? E o canabidiol foi uma nova possibilidade e que apresentou ganhos bem interessantes. Além da atualização da lista de produtos com canabidiol, a Anvisa também mudou as regras para tornar mais fácil a importação dos medicamentos. A intenção é dar prioridade a quem estiver devidamente cadastrado e com a documentação completa. Para o registro, o paciente precisa preencher o formulário eletrônico na página do Formsus na internet ou imprimir o documento e enviar pelos correios. Deve apresentar ainda um laudo de médico habilitado com o nome do produto, a justificativa para o uso do medicamento e a quantidade a ser importada. Após a aprovação do cadastro, a importação estará liberada. O paciente só pode importar a quantidade autorizada pela Anvisa. Para este especialista, a decisão é mais uma conquista para quem vive à espera de novas descobertas. Vai ajudar muito o acesso de pessoas que estão precisando desses remédios. É uma pena que é basicamente para produto importado, ou seja, só os ricos ou o ataque no SUS, do financiamento para os menos protegidos. Mas é um alcance muito limitado, mas já é um progresso muito grande.